Guto Soares Esqueça tudo que você já viu Você já viu um paredão bater assim ó Eu disse hit viu Hoje ela vai na força do ódio Já roubou a cena, roubou o episódio Tá toda esparrada com essa rabeta Prepara geral que hoje vai dar treta Quem foi que falou que ela tá sofrendo Ela tá dançando, ela tá bebendo Eu não aguento Quando ela joga essa Vai jogar Eu disse hit Vai Joga essa Esse é do verão Segura Vai Enche o corpo e vai calibrando Joga a raba e vem controlando Abre tudo que ela tá passando Desce gostosinho, não tá lendo, revolando Vai Enche o corpo e vai calibrando Joga a raba e vem controlando Eu não aguento Quando ela joga essa Olha ela jogando, ó Vai Abre um paredão que o médio vai estralar É agora, vai Joga essa Bum 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 Hoje ela vai na força do ódio Já roubou a cena, roubou o episódio Tá toda esparrada com essa rapeta Prepara geral que hoje vai dar treta E foi que falou que ela tá sofrendo Ela tá dançando, ela tá bebendo Eu não aguento quando ela joga essa... Vai jogando, vai Joga essa... Enche o corpo e vai calibrando Joga a raba e vem controlando Abre tudo que ela tá passando Desce gostosinho, não tá lendo, rebolando, vai Enche o corpo e vai calibrando Joga essa raba novinha Eu não aguento quando ela joga essa... Vai joga! Eu disse hit Joga essa... Eu avisei, né? Hit é hit, vai Joga, 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 joga Joga, 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 joga. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma